Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre oito coisas que os homens só fazem com as mulheres que amam Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook de informação, vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista Onde você vai ter várias dicas de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu Quando o homem gosta da mulher, ele começa a emitir alguns sinais, tem algumas atitudes que ele está de fato na sua Ele começa, por exemplo, a te convidar para ir em um almoço de domingo, conhecer a família dele, sabe? E é sobre isso que a gente vai falar aqui A primeira atitude que indica que ele está afim é quando ele te escuta Parece uma atitude bem prosaica, bem simples, mas tem muitos homens que não estão nem aí para as mulheres Nem dialogar, nem entender o lado delas, eles querem Então quando o homem conversa com você, ele é compreensivo, ele escuta suas dores, suas alegrias, seus temores É porque com certeza ele está muito afim de você A segunda coisa é quando ele começa a sacrificar algumas coisas que para ele são importantes por você, sabe? São coisas do dia a dia que você vai percebendo, sabe? Às vezes algum encontro com um amigo que ele deixa de ir para ficar com você Não que você vai fazer com que ele cancele tudo para ficar com você Mas você percebe que a pessoa faz alguns sacrifícios, mas não porque você pede É diferente, é porque ele quer, ele quer ficar com você Ele quer ficar ao teu lado, tua companhia faz bem, entendeu? Então são essas coisinhas que vão acrescentando aí, que vão indicando que ele está na tua O próximo motivo é quando ele luta pelo amor da mulher Às vezes a mulher não é aquilo que a família quer, mas ele vai lá e fala Eu a amo, eu a quero, sabe? Tipo, às vezes a mulher, sei lá, é mais velha ou tem filho Aí a família fica pesando, mas ele luta Porque ele quer, porque ele gosta Ele vai em frente e ele fala Não, quem está com ela sou eu, eu que a escolhi Eu que estou aqui, eu que vou viver esse grande amor Sabe, é o cara que te defende Que está ali junto com você Quando um homem, ele está apaixonado, ele ama a mulher Ele consegue achar ela bonita mesmo nos piores momentos dela Sei lá, se ela está com alguma energia na pele Está com uma bolha na boca, está com o cabelo todo desgrenhado Ele vai achar ela a mulher mais linda do mundo Principalmente quando estão apaixonados Porque essa fase da paixão, que infelizmente dura pouco A gente não vê muitos defeitos da pessoa A gente se apaixona por tudo que a pessoa é Aí a gente fica só A gente não tem nem É muito bom, né, estar apaixonado Vamos sério Muito bom, muito bom, muito bom O quinto item é que ele se alegra com as conquistas dela Como se fossem as dele É aquele tipo de cara que você fala Amor, eu fui promovida e ele vai falar Uau, você é demais Eu sabia que você ia conseguir Vamos comemorar, escolhe o lugar Tipo, o cara vibra com você O cara te faz crescer O cara acredita no seu potencial Acredita nas suas habilidades Nas suas capacidades Está com você ali, ó Junto, firmão, sabe? É um cara que... Mano, ele está muito, muito na sua se ele faz isso O próximo item é que ele não teme dizer pra você as vulnerabilidades dele O medo que ele tem de te perder, sabe? É um cara que simplesmente fala Ele deixa transparecer o quanto você é importante pra ele O quanto você na vida dele faz a diferença Outra característica é que este homem Ele dá sugestões de melhorias Ele participa ativamente da sua vida Ele dá opinião nos seus problemas Ele te ajuda Ele fala Amor, por que você não faz isso? Amor, por que você não faz aquilo? Sabe? Não é uma planta que está na sua vida Não é uma banana que está na sua vida É um homem de verdade Que te ajuda Que te protege Porque mulher, por mais que seja independente Que tenha conquistado altos cargos Altos patamares Ela gosta dessa proteção Ela gosta de, sabe? Um homem que está ali com ela Orientando Ainda que ela não precise tanto Mas ela gosta, entende? Ela gosta, ela quer Por quê? Porque ela gosta Porque ela quer Não tem explicação tão científica pra isso Apenas faça Apenas esteja com ela Apenas abraça Apenas ame Apenas beija Apenas fale para ela O quanto ela é importante na vida Na sua vida O quanto você a ama O quanto você admira A mulher gosta de ser admirada de elogios Sabe? Às vezes a mulher passa a maior cota lá Arrumando o cabelo Fazendo uma make Escolhendo o look E você nem dá um elogio Pelo amor de Deus Sabe quanto custa uma base boa Um corretivo Vai lá, elogia Elogia tudo Elogia Fala quanto ela é maravilhosa Ah, elogia Só elogia Só elogia Por favor Vai lá, vai lá elogiar E o último E não menos importante É quando há bastante diálogo Ainda que de vez em quando Rola uma tretinha Ainda assim Até essas discussões É sinal de que Ele se importa De que ele ama Geralmente quem não se importa Quem não gosta Não tá nem aí pra nada Nem briga mais Nem discute mais Não faz mais nada Quando as pessoas se importam Elas ainda fazem um esforço Pra trocar uma ideia Fazem esforço Pra dialogar Pra discutir Pra colocar tudo em pratos Bem limpinhos aí Porque é assim que a gente Mantém um relacionamento Saudável, né E depois da paixão O que vai sobrar É o que? A união do casal A harmonia O diálogo A conversa E sempre fazendo aí Um trabalho Um esforço Para que O calor Não se apague, né Porque se se apagar Ficarão apenas dois irmãos E Pra quê, né Irmão a gente já tem A gente que é um homem maravilhoso E uma mulher maravilhosa Ao nosso lado E você de casa O que você acha disso? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar Um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube E tem aquele botão Que assim fala pra que Inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo E é isso aí Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau